Bom pessoal, vou mostrar aqui para vocês hoje uma coisa que eu acredito ser muito importante não só para jogo de Airsoft, mas para o seu dia a dia, que é proteger os seus membros, ou seja, seus olhos, dedos e coisas parecidas. Esse aqui é um kit da Game Face, é o kit protetor chamado Predador, ele acompanha um óculos de Airsoft de resistência balística superior, esse óculos é muito fácil de transportar porque ele é tipo emborrachado, ele dobra como vocês podem ver e realmente você pode prender ele, ajustar com essa alça ajustada porque ele não vai sair da sua cabeça, você pode correr. Aqui ele tem uma borracha que se ajusta, se molda a sua face, a sua cara, o seu rosto, que é muito bacana e ele tem uma resistência até 3 joules com esferas de 25 ou 30 a 500 fps por segundo. Então, se você for atingido por um ABB até a velocidade de 500 fps, não vai danificar o seu olho, nem o óculos. Você pode arranhar o óculos, mas não vai proteger a sua vista. Eu já utilizei ele, é muito bacana, muito fácil e ele também tem essa lente que você pode... É anti-embaçante, né? Ela não embaça, tá? Você pode usar ela há muito tempo em seguida e não embaça. Outra coisa que muita gente não deve da importância, mas eu acredito que é de suma importância, às vezes a pessoa nunca aconteceu, mas já voltou beber na minha cara e eu vou falar uma coisa pra vocês, dói pra caramba, muito, dói muito mesmo, tá? Não é pouco não que dói. Então, tem essa máscara aqui, que é um modelo predador, é feita em neoprene respirável, que a protege, além da sua boca, o seu nariz, também as suas orelhas, tá? Protege as suas orelhas. Isso é muito bacana pra evitar aí um hematoma. Eu já vi pessoas que chegaram a quebrar o dente com tiro de Airsoft, né? De bebê. Deve se proteger ao máximo, tá, pessoal? É um esporte bacana, mas você deve ter o seu item de proteção, né? O seu item de proteção individual aí, que eu acho que não deve faltar. É óculos e uma máscara pra proteger a face ou mesmo a cabeça. Geralmente você vai usar um boné, então isso aqui é muito bacana, tá? Não esquenta não. Nessa época de frio, melhor ainda. Muito bonita essa máscara aqui. E pra quem gosta de andar de moto, isso aqui também dá pra andar de moto, viu? Não tem problema não. Quem gosta de usar capacete de viseira aberta, né? Isso aqui vai ajudar bastante. Espero que tenham gostado, meus amigos. Até a próxima. Tchau. Tchau.